Julícia, vou fazer seu interrogatório gravado, mas pode olhar pra mim normal, tá? Antes da gente começar, me fala o seu nome completo. Thaís Matias Teixeira. O nome completo da sua mãe? Rosineide Matias. E a sua data de nascimento? 31 de setembro de 98. Thaís, sua irmã já tá sabendo da sua prisão, né? Ela tava com você na hora dos fatos. Você tem algum advogado pra entrar em contato? Já fez contato com alguém? Não? Tá. Você tem o direito de ficar em silêncio, não precisa responder nenhuma pergunta que eu te fizer, tudo bem? Você quer relatar o que aconteceu lá hoje? Eu cheguei em casa, ele já tava lá, né? A gente começou a discutir. Ele veio pra querer vir pra cima de mim, eu entrei, peguei a faca pra me defender, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Tipo, que ele ia morrer, sabe? O que aconteceu? Tá, Thaís, a gente tem os vídeos, né? Da briga toda. Na briga começa a gente vê que você tá bastante alterada, que ele não tá alterado. Você liga pra pênia uma primeira vez, você liga pra pênia uma segunda vez, que é o momento que ele pega o celular. Você fala coisas do tipo, se eu quiser te arrastar, eu te arrasco pro inferno. Hoje eu acabo com a vida dele. Você chegar a enforcar ele em algum momento. Você dá um tapa na cara dele. Você pega a faca no momento em que ele não tá indo pra cima de você. Em determinado momento ali, ele faz uma posição de defesa, parece que vai te dar um soco. E é nesse momento que você coloca a faca, né? Foi isso que aconteceu? Qual que é a motivação dele, você falou que ele te agrediu, veio pra cima de você. Por que que ele, o que motiva ele a te agredir, a ir pra cima de você, por que? Ele tem ciúmes, qual que é o motivo? Ciúmes, porque eu não tava em casa. Você não quer ficar com ele mais, o que que é? Tipo, o nosso rodo tava muito louco. Tá, pode falar. De nós ficarmos juntos e não ficar, sabe? Era muita coisa. Tá, muita coisa é mais ou menos o que esse? Ele não quer mais ficar com você, você não quer mais ficar com ele, ou ambos querem ficar juntos ainda, queriam ficar juntos ainda? Nós iam ficar juntos, mas tipo, não tinha como nós ficar juntos morando ali, você entendeu? E ele tava morando ali com você? Não tava. Não? Tava morando onde? Na casa do pai dele. Na casa do pai? Tá. Mas ele tava te perseguindo ou algo do tipo? Não. Não? É porque assim, o que que justifica uma agressão, né? A gente tá querendo entender isso. O que que justificou ele te agredir? Qual foi o motivo que ele te agrediu? Só um pouquinho. O que que parece pra gente ali? Ele tá todo momento falando pra sua irmã que ele não quer ficar com você. Você tá todo momento falando. Ele tava com a Tainara. Você não vai ficar com a Tainara. É hoje que você vai morrer. Por que que ele te agrediria nesse contexto, entendeu? Onde é você que tá brava. Você que tá agressiva. Não. Da última vez ele me agrediu também. Da última vez eu concordo. É bonitinho. Tô falando de hoje. Hoje ele parece que ele tava bem tranquilo. E a sua defesa aqui é ele que partiu pra cima de mim. Ele tava tranquilo só porque a minha irmã tava gravando. Porque antes de eu subir embora eu falei, ele já começa a gravar. Porque eu tô subindo embora. E a minha irmã grava tudo. Sim. Então, ele tava tranquilo o tempo inteiro. Porque ela tava gravando. Mas até ela... Então por que você deu uma facada nele se ele tava tranquilo? Porque ele ia vir pra cima de mim pra me bater de novo. De novo. Porque ele já fez isso da última vez. Com a turma gravando. Você não falou que ele fica tranquilo se ela tá gravando? Não, mas ele ia vir pra fazer de novo. Ele quebrou meu celular com ela gravando. Não sei se ela grava na hora que ele quebrou meu celular, mas ele quebrou meu celular na hora que eu tava chamando a polícia. Mas você acha que é proporcional? Você dá uma facada em alguém quebrou meu celular? Não. Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Você dá por uma lesão? Você tá lesionada? Só aqui na barriga. Em que momento que foi? Não lembro. No vídeo ali dá pra ver que ele quejuriou, falou que você tava fazendo um programa em Santa Catarina e tal. E aí nesse momento que você pegou a faca, né? E aí dá pra ver que quando ele quebra o seu aparelho celular, dá pra ver no vídeo sim, você perguntou se dava, né? Dá pra ver sim. No momento que ele joga o aparelho celular no chão, ele tava tentando ir embora? Dali, você segurou ele pra polícia chegar, é isso? Sim, ele tava fechando o portal. Pra polícia chegar aí no caso, né? E ele tava tentando ir embora? Porque todas as vezes ele corre quando eu chamo a polícia. Ah, entendi. Mas veja, Thaís, ele não tava te agredindo. Por que você tava achando a polícia? Precisa deixar ele ir embora? Mas ele ia me agredir. E antes ele te agrediu? Antes de gravar? Não. Porque minha irmã já começou a gravar quando eu cheguei. Essa irmã falou também, eu não sei se ela falou no vídeo gravado aqui, mas antes quando chegou a ocorrência, ela tinha dito que você tinha saído pra ir atrás dele, você tinha procurado ele, na verdade aí ele chegou lá na sua casa, só que você não estava lá. Sim, eu tinha chegado a distribuidora, daí ele não tava, daí minha filha falou, ele veio aqui, daí eu desci pra ver se ele tava lá embaixo na casa da mãe dele, daí ele não tava. Daí nós começamos a conversar por mensagens, ele falou, é, tô aqui na sua casa. Eu falei, tá bom, já tô subindo. Ah, entendi. Você tem alguma passagem? Não. Quais são as passagens criminais que tem? Eu vi que ele tá de tornozeleiro. Essa sabe o que ele tá de tornozeleiro? E quem ele responde, qual que ele? Trafo. Pode parecer.